Um dia de manhãzinha ao percorrer a fazenda Encontrei com minha prenda que passeava sozinha Eu disse oh minha querida não sabes quanto te quero Eu sou um moço sincero que teu amor solicita Que será que Deus permita eu ser teu amor primeiro Desde que te vi que te quero Desde que te vi que te adoro Desde que te vi que venero Porque tu és meu tesouro Porque te tenho que te tenho que querer Porque te tenho que te tenho que adorar Porque te tenho que te tenho que querer Nem que teus pais não queiram me ver Não tenho muito dinheiro Pra construir nosso ninho Mas terás todo o carinho Do meu amor verdadeiro Meu amor te quero tanto Mas que tudo nesta vida Ainda juro querida Que a te serei sincero Saibas que muito te quero Eu sou meu amor primeiro Desde que te vi que te quero Desde que te vi que te adoro Desde que te vi que venero Porque tu és meu tesouro Porque tu és meu tesouro Porque te tenho que te tenho que querer Porque te tenho que te tenho que adorar Porque te tenho que te tenho que querer Nem que teus pais não queiram me ver Porque tu és meu tesouro Porque tu és meu tesouro Porque tu és meu tesouro Que teus pais não queiram